Eu acho que a diferença de uma média para uma pequena empresa, em termos de comunicação, é a escala. Então, é basicamente, uma pequena empresa, muitas vezes, ela tem o recurso para fazer aquilo por si própria. Então, eu tenho o meu pequeno negócio, eu posso fazer essa comunicação humanizada, e ela já é naturalmente humanizada, muitas vezes, o próprio dono da empresa ou uma empresa menor são os donos que fazem essa comunicação. E também, esse processo de humanização, ele tem que acontecer em todos os pontos. O que você falou, Fábio, faz todo sentido. Agora, estamos falando de multinacionais, a gente está falando de empresas que se comunicam com milhares de pessoas todos os dias. Aí, a gente não tem, de repente, um pano para fazerem isso. Então, eu acho que as grandes empresas, elas têm que recorrer ali a um início de um bot, de um robô para fazer a comunicação inicial. E depois, mas o fundo ali, no final do funil, tem que ser humano para resolver, muitas vezes, algum processo. Então, eu acho que a escala, ela vai definir a diferença, a escala, mas no fim do dia é a comunicação humanizada. Seja ela feita 100% por humanos, pessoas, ou envolvendo ali os robôs, né? Então, e ter sempre em mente que o cliente quer ser ouvido. Independente do tamanho da sua empresa, o cliente, ele quer ser ouvido, ele tem esse anseio por ser ouvido, não só quando ele tem uma reclamação, mas principalmente, mas quando ele tem vontade de compartilhar a experiência dele com o seu produto. Então, a gente tem que ouvir esse consumidor, conversar com ele, entender que é uma conversa que não termina só com uma mensagem programada ali no WhatsApp Business, ou uma mensagem programada de um bot, tem que levar até o final, e isso sempre acaba no humano, principalmente quando a gente fala de problemas. Acho que é isso, assim, mais na parte de engajamento, porque falando de multinacional, pequenas, médias, empresas, eu não vejo tanta diferença no como fazer, mas muito mais na escala. Então, a gente tem que levar até o final, e a gente tem que levar até o final, e a gente tem que levar até o final.